Não, Silvia, as íntimas ainda estão suspensas justamente porque o objetivo nesse momento é manter o distanciamento. Então a íntima não entra nesse novo protocolo de segurança. O que está liberado são sim essas visitas, mas cheias de regras, essas regras novas que foram divulgadas hoje à tarde. Nós acompanhamos essa coletiva, mas o Jonathan está comigo aqui com toda a equipe para falar com a gente com relação a essas mudanças. É importante que o parente que está acompanhando nesse momento ali, que queira visitar, isso já está valendo a partir de amanhã. Tem que fazer aí um cadastro antes e é um por vez, não é isso? Boa noite, Jonathan. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente. Na verdade, os parentes que já visitavam anteriormente, antes do período da pandemia, podem continuar visitando os presos. Porém, houve um protocolo em virtude do Covid que vai ser seguido. Protocolo esse feito do sistema penitenciário com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Comissão Operacional Emergencial, que acompanha essa questão da pandemia no estado de Goiás, esse protocolo vai ser seguido. Ou seja, cada preso terá direito a apenas um visitante por mês, durante até uma hora, em parlatório ou local adequado, com distanciamento de dois metros. Essa visita vai ser escalonada. Nós vamos acompanhar semanalmente as visitas e vamos, conforme for a diminuição do Covid, conforme vai vir a vacinação, nós vamos flexibilizando ela através do tempo. Agora, a gente acompanhou muitos parentes revoltados, inclusive fazendo protestas lá no sistema prisional. Agora, é importante, Silvia, a gente deixar bem claro aqui que essa abertura, desse retorno dessas visitas aos presídios, ela está condicionada ao não aumento dos casos, tá? Então, é importante que tem toda a regra, o uso da máscara de proteção é obrigatório, não é opcional, tanto para o preso como para o visitante, álcool em gel, entre outras medidas de segurança. Agora, o preso tem direito a uma visita por mês, por enquanto, mas essas visitas antigamente aconteciam num dia da semana, agora são os 30 dias corridos. Pode escolher o dia. Exatamente. Na região metropolitana, onde os parentes dos presos faziam o cadastro e puxavam as senhas no VAPT-VUPT, vai continuar da mesma forma. Ele vai entrar no site do VAPT-VUPT, vai pegar a senha para visitação, ela vai ser de segunda a domingo, das 8 da manhã até as 17 horas. No interior, vai continuar da mesma forma. Eles vão ter um contato que vai ser disponibilizado pelas unidades e vai fazer o contato lá para que sejam agendadas as visitas. Como você mesmo disse, as visitas vão voltar naturalmente a partir do momento que diminuir os casos de Covid. Em casos de aumento de Covid também, nós podemos interromper a visita. Quero deixar bem claro que foi um protocolo que foi seguido sete meses sem visitas para resguardar a saúde do apenado que ali está. Goiás foi um dos estados com menor índice de contaminação de presos no país. Tivemos apenas cinco presos que vieram a óbito, sendo que um preso desse era preso de tornozeleira, que não estava na unidade. E os outros quatro presos foram até a unidade hospitalar para tratar de outras doenças e adquiriram Covid dentro da unidade. Mas tiveram todo o acompanhamento devido para a prevenção da contaminação do Covid. Está aí, Silvio. Uma ótima notícia para os parentes, a família que estava esperando por esse momento. Agora é importante seguir as regras. Agora à tarde eu conversei com o coronel, o diretor-geral, ele disse o seguinte, essas regras precisam ser seguidas. É a família fazer a parte dela, o sistema prisional faz a parte dele também. E aí dá, como ele próprio disse, vai voltando devagar.